Anderson Paim, 8 Escobar, 10 Cristian, 9 Thiago Chulapa e 11 Túlio Renan, técnico é Luciano Silva. O grupo A é o 13 enfrentando a equipe do Fortaleza pela Série C do Campeonato Brasileiro. A escalação pra você na sua tela do Fortaleza, que também joga no mesmo esquema, 4-4-2. João Carlos jogou, o boiadeiro tem a 2-44, é o zagueiro Charles. A camisa número 3 tem Eduardo Luiz, 6 tem o Adalberto, 5 Heleno no meio de campo com 8 Wesley. 7 Jackson Calcaia, 10 Danilo Rios e na frente o 9 Valdson e o 11 Celsinho técnico é Luiz Carlos Martins. Arbitragem aí, dando ok para a bola rolar, Cláudio Francisco Lima e Silvio de Sergipe. Assistente número 1, Daniel Vidal Pimentel. Assistente número 2, Vanente, Vierir e Goiás, Sergipe. A bola já está rolando na TV Brasil com exclusividade pra você. 13, Fortaleza, valendo a classificação e valendo a liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Já que o 13 tem 26 pontos, pode ir a 29, ficaria com uma vitória a mais que o Brasiliense com 29, estaria na liderança. Uma vitória do Fortaleza chegaria a 30 pontos e pelo número de pontos o Fortaleza assumiria essa liderança. Vamos pro jogo. Bola aqui pelo lado direito pra equipe do 13, Sapé. Já solta a bola pelo setor da direita com o Hudson. Entra o trabalho de bola na frente, no toque de bola do Thiago Chilapa, a bola sai em linha lateral pro time do 13. É o time Alvinegro, o time do Galo da Borbonema. Chegada aqui com o Túlio Renan. Fudiu bonito no fundo, botou no meio, a bola passou, chegou a zaga do Fortaleza, tirando o Eduardo Luiz. Um bom momento no 13, na chegada do Túlio Renan ali pela pista direita. Olha a cobrança feita, no lateral, bola no meio, de cabeça chega Eduardo Luiz. Volta o 13, trabalho de bola pelo setor da direita com o Hudson, bom lateral direito. A bola fica novamente com o 13 no trabalho pelo setor da direita. Bola aqui com o Sapé, soltou a bola pra grande área. Levou a zaga do Fortaleza, sentou ali pelo meio, brigou pela posse de bola o Thiago Chilapa. A zaga do Fortaleza chega, alivia de novo. É o 13 apertando o cerco no início da partida. Bola do Túlio Renan de novo. Pintou o cruzamento lá pro segundo pau. Bola saiu, na zaga tirando, voltou pro lado esquerdo. No trabalho do número 7, o Anderson Paim, reclamou de falta. Fica sem a bola, o Fortaleza trabalha a bola na frente. E a bola sai pela linha lateral. Jorge Ramos, no início do 13, realmente de arrepiar o Túlio Renan fazendo duas belas jogadas pelo lado direito. Só deu o 13 até agora, né? E o lado direito, por onde saíram as melhores jogadas, o Fortaleza só aliviou, chutou pra onde apontou o nariz. O 13, e a gente até falava sobre isso, né? Do 13 aproveitar o fator campo, né? A gente tá jogando em casa para tentar já impor, né? Dizendo, olha, nós estamos na nossa casa e aqui quem manda somos nós. É mais ou menos isso que o 13 quer passar para o Fortaleza. É bom lembrar que a primeira partida acontecida em Fortaleza, o tricolor do estado do Ceará, como lembra do Sérgio Bocasco, venceu pelo placar de 3 a 2. Dentro o Fortaleza sair, mas tá apertado. Bora do lado esquerdo. Pediu, bola na frente aqui o Christian. Fez boa, jogado 13. E invadiu, bora, ficou viva! E o chute saiu pela linha de fundo e o Hudson pediu a bola aqui. O Sabé que não viu, hein, Gaúcho? Tinha o Hudson sozinho aqui, Gaúcho. É, de fato, eu podia abrir o jogo pelo lado direito, tinha um espaço muito, muito legal. Arriscou o chute, bateu meio desequilibrado, né? A bola subiu. O 13 tá em cima, tá apertando bastante e não sei se o Fortaleza vai conseguir controlar isso aí. Começa bem, 13 Fortaleza com exclusividade pra você aqui na TV Brasil. 7 minutos, primeiro tempo do estádio PV Presidente Vargas na Serra da Bomborema, em Campina Grande. Bola trabalhada aqui pelo meio. Chega girando por ali o Thiago Churrapa, adiantou e o Chagres fez a volta. E o Chagres fez a volta, número 44, no detalhe pra você, em cima do Thiago Churrapa. Ele lembra muito o Churrapa, grande, alto, centroavante, igual, não, Gaúcho? É verdade, é verdade, Serginho Churrapa, jogador grande, jogador de área, né? Tá dando bastante trabalho, eu acho que se o 13 continuar com esse volume de jogo aí, certamente vai fazer o gol, tá bem próximo do gol. Olha a bola ali do Christian, jogou a bola pro Hudson, pintou o cruzamento na área do Fortaleza, a bola tirada ali, qualquer maneira, pelo Jackson. Insiste na jogada o Anderson Paim, toque do Christian. É o Fortaleza tentando se organizar ainda no setor de campo. Bola pelo meio, Jackson, calcaia. Daí com a número 7, trabalhando, jogando a bola no meio e pro Danilo Rios. Abertura de bola pro Boiadeiro. Lançou a bola na frente e esticou pro Celcinho. Teto Fortaleza chegar, tirou a zaga ali do 13. Danilo Rios. Arrumada a bola de novo. Pro Boiadeiro, pintou o cruzamento fechado, ele toque! Curtinho ali do Watson. E a chegada boa do goleiro do Édera. E agora o Hudson e a entrada aqui do Watson, a Arbitratis, que tudo ok. Bola ainda nova no trabalho, e a bola do jogador, que era o Jackson. Entra a bola no fundo. Watson tentava a jogada, chegou ali a zaga do 13, ganha o escanteio, time do Fortaleza. 5 minutos, agora sim o cronômetro tá certinho, cravadinho. 5 minutos. É que dispararam o cronômetro de repente. É rapidez aí no cronômetro. Já tá na regressiva, o cronômetro de regressiva. 5 minutos agora cravados nesse primeiro tempo. Olha a cobrança do Danilo Rios. Bola na área pro time do Fortaleza. Tenta chegar, tenta se organizar depois de uma blitz do time do 13. Olha o chute ali. Foi do Jackson Calcaia. Recupera a equipe do 13 com Túlio Venan. Arranca pelo lado esquerdo, tem a marcação no boadeiro. Fechou no meio, tem ali o Túlio Chulapa. Lançamento era pro Hudson do outro lado, vai buscar a bola no fundo. Não deu pra ele, bala saia em linha lateral pro time do Fortaleza. Sim. Pode ser o Fortaleza joga hoje sem o seu atacante. Assim sim, o 13 também joga com dois desfalques. O zagueiro Negreto que está machucado e o volante Rodrigo Celeste. Tá certo, o Edomio Alves tá conosco. Yuri Queiroga também nessa transmissão da TV Brasil com exclusividade pra você. da Série A, da Série C do Campeonato Brasileiro. É o Grupo A. Olha a chute ali, bora do Heleno. Abertura pro lado direito. Pintou o cruzamento do Wesley. Era pro Túlio Renan que busca a bola no fundo. Tem a marcação do boadeiro, ele protege. É o Túlio Renan, tentou jogar do individual em cima do boadeiro. Puxou do lado de esquerdo pra Dalberto. Pintou o cruzamento, agora repicou. Voltou o Christian. Dá uma bela levantadinha pro Túlio Renan. Invadiu a grande área do Fortaleza. Jantou demais, a bola ficou com ela. Estourou na zaga no momento certo. Vai insistindo o time do 13 ainda. Brigando pela posse de bola por aqui o Wesley. Tocou a baracada. Recupera por ali do Celcinho. Vai saindo, jogando o Fortaleza. O boadeiro abrindo espaço. O boadeiro pediu a bola no fundo. Prende bola o time do Fortaleza. 0x0, Fortaleza e 13. Primeiro tempo pra você aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Pela TV Brasil com exclusividade. Lucinal Alberto. Bola chegada de novo aqui do Jackson Calcaia. Abriu beleza de bola para o lado esquerdo com o Adalberto. Calcaia. É o Jackson Calcaia na marcação ali. Soltou o Danilo Rios para o Calcaia. Passe ali no meio do Wesley. Abriu no chute do Badeira. Bora pela minha fundo apenas para o tiro de meta. E você pode ficar ligado conosco no Twitter. No arroba.mc.esporte. Ou no Facebook. Facebook.com. Barra. TV Brasil. Ligado com a gente na transmissão de Fortaleza e 13-13 Fortaleza. Meu querido Jorge Gomes. O time do 13 apertou, mas o Fortaleza acho que se acumulou no meio de campo. É, deu uma resposta o Fortaleza. Começou a tocar mais a bola, prendendo. Inclusive para tirar esse ímpeto inicial do 13, o Fortaleza não tem que entrar nessa. Tem que acalmar o jogo, tocar a bola, voltar, encontrar o espaço. Acho que o Fortaleza deu uma resposta boa ao 13. Olha o 13 de novo trabalhando do lado esquerdo. O Palma vem pelo meio na chegada. Onde estava o sapé. Bola para Escobar. Lançamento na frente para o Hudson. Sempre chega um pouco mais à frente. A equipe do 13 vem o Danilo Rijo. Opou a bola pela equipe do Fortaleza. Tentou a chicada na frente onde estava. Por ali o Celsinho. Sofreu um toque por baixo ali. O juiz da partida, o senhor Cláudio Francisco Lima e Silva. Pé de calma. O Celsinho está sentindo. Trada feia por trás, né Gomes? É verdade, é verdade. O time do Fortaleza parece ser um time mais técnico, né? E o time do Fortaleza está em uma vontade muito grande. Até foi meia foita essa entrada, né? Não tinha necessidade, a bola no meio do campo. Não sei. Porque o ar poderia até dar um cartão para o cara. Pisou no cara pelas costas, né? Uma coisa desnecessária. E aí, Gomes recebeu duas faltas no mesmo lance, né? Porque ele recebeu a falta e depois ele fez a prisão. Exatamente. Olha, pessoal participando conosco no Twitter. Diógenes e Félix. Vamos, Galo, eu acredito. Lá de Ingar, na Paraíba. A Anifrâncio Almeida também participando conosco. Essa imagem digital da Terra Brasil no satélite C2. É linda, 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 linda. Manda um abraço para a cidade de Serrinha, na Bahia. E manda um abraço para eu aqui, Gustavo Jorge. O Adelson Davidson, também participando conosco no nosso Twitter. Esse é o Danilo Rios. Loga a bola para trás. Toca a bola à frente e agora com Wesley. Abertura, ele bola para o Boadeiro. Vai jogar a bola na área. Prefere jogada no fundo para o Celcinho. O Fortaleza vai ao fundo. Celcinho ganhou a bola. Pintou, cruzamento, cabeçada. Dela, linda, fundo do Jackson Calcaiga. Com perigo atirentando o goleiro Éder. Do time do Túlio. Sim, a informação. O Celcinho, que estava sentindo há pouco e acabou de fazer o cruzamento. É aquele Celcinho que jogou pela seleção brasileira sub-17. Foi vice-campeão mundial em 2005, revelado pela portuguesa. Ele chegou à equipe do Fortaleza, emprestado do Londrina. E aí, Gaúcho. Celcinho fez uma bela jogada. Bom jogador, bom jogador. Técnico, rápido, né? Bom jogador. O time do Fortaleza, nesses primeiros minutos, a gente mostrou-se uma equipe bem mais técnica, né? Agora, a equipe do 13, ela está com uma vontade incrível no jogo, né? Às vezes, estão até com excesso de... Excesso de vontade, né? Para decidir logo o jogo. Olha o 13 de novo aqui, no lado direito, o Hudson solta. Beleza, ele bola na frente para o Sapepe. Pintou cruzamento na área, subiu bem ali o Eduardo Luiz. Aliás, tirando pela equipe do Fortaleza. E a habitagem já marca a falta. Hoje é 11 da noite. Em sonho louco por ti cinema. Terror e humor. Na divertida animação cubana. Vampiros em La Habana. Hoje, 11 e meia da noite, horário de Brasília. Sim, informação. Borges, de paz com o time, a torcida do 13 lota... Segue, segue. Vai a bola, trabalhada pela equipe do Júnior Barbosa. Chega o time do Fortaleza. Sim, Antônio Alves, a informação é sua. Pois eu dizia que de paz com o time, a torcida do 13 lota as dependências do presidente Vargas. O estádio tem capacidade para 9 mil pessoas. E está nesse momento com as arquibancadas totalmente lotadas. É a boa campanha do 13. Olha a chegada do Hudson no fundo. Levou todo mundo, vai para o fundo. Vai com ele também o jogador ali. Alta Alberto, a bala ali ali em fundo. Apenas para o tiro de meta a favor do tricolor do estado do Ceará. Daí a imagem do torcedor, do pai, que está levando o seu filho para o estádio PV. E o presidente Vargas. E agora é uma coisa escanteio. Eu não sei se viu por aí. Porque o pessoal do Sotelo está reclamando. Para mim não foi não, hein? Tocou, Gualdo? Não, não, não foi. Não foi escanteio não. O Hudson sempre com a bola e tudo. Exatamente, exatamente. E olha o 13 para a cobrança. Vai para o lado direito. Prepara-se por lá. Hudson, número 2 para a cobrança. Já deixou aqui para o número 7, Anderson Paim. Anderson Paim jogando com a camisa número 7. Vai para a cobrança de perna trocada. No perigo dobrado para o Fortaleza. A bola fechada. De cabeça no desvio. Tenta. A bola fica viva. Era por ali a chegada do Thiago Chulapa. Arbitrante está marcando a falta. Sim, Gualdo, com detalhe. É, o time do 13 tem que controlar um pouquinho isso aí. Porque do jeito que eles estão jogando, vai ter até jogadas necessárias. A excesso, às vezes, de vontade de encontro na condução da bola. Desespero muito grande. Tem que ter um pouco mais de calma. E o jogo está tranquilo para eles. Eu acho que tem condição de realizar um grande resultado. E essa jogada que acabamos de ver, né, na repetição, exemplifica o que o Gaúcho falou. O zagueiro subiu com tudo, né. Foi com tudo. Ele cabeceou agora o zagueiro, o outro zagueiro, tudo junto. E olha o 13, Júnior Barbosa no detalhe, lá do esquerdo. Bola com o Túlio Renan. Bom camisa no bronze do 13, hein. Trabalhou em cima da marcação do Bodeiro. Fechou no meio. Está no pico da grande área. Bola com o Cristian. Abriu espaço de novo para o Júnior Barbosa. Pintou cruzamento. Muito esticado para trás do gol do goleiro João Carlos. A equipe do Fortaleza. O pessoal participando conosco no Twitter, no arroba BBC Esporte e no Fence. Facebook.com.tvbrasil.com.tvbrasil.com.tvbrasil.com.tvbrasil.com.tvbrasil.com. Felipe Ribeiro. Posso desistir todo jogo. Eu passo por essa agonia do outro lado do oceano. Nunca funciona. Então abraço ao Felipe Ribeiro. O Eric Matheus. Quem é o favorito entre 13 e Fortaleza para subir para a Série B? É, vamos ver aí. Porque lá vem o Thiago Chulapa. As arbitrais já marcavam o impedimento. Jorge Amos, quem é dessas duas equipes pelas campanhas que vem fazendo aí o 13 e o Fortaleza? O 13 está dando uma arrancada, saiu da nona para a sexta colocação, podendo chegar à liderança hoje. O Fortaleza está mais regular. Eu acho que pela regularidade durante toda a competição, o Fortaleza pode ter esse favoritismo. Mas isso não quer dizer que o 13 não possa também chegar. Mas eu acho que o Fortaleza, pela regularidade do campeonato, é o favorito. É, porque é um time que tem, inclusive, em termos do futebol brasileiro, mais tradição que o próprio 13, né? Com certeza, com certeza. É uma equipe que você vê nos atletas, nos jogadores, uma qualidade maior técnica. Então, por isso, essa rivalidade maior, né? É claro que é um jogo muito disputado. É um jogo que tudo pode acontecer. Mas a equipe do Fortaleza, ela é tecnicamente superior. Olha aqui, um abraço também ao Jorgito e Baretama, no interior do Ceará. Está todo ligado, eu estou usando pelo lião do PC. Blog do Jorgito, na cobertura via TV Brasil. Um abraço. Olha o Sapé novamente, lançamento para o Hudson. Está sempre no ataque, aqui do lado direito. Tem a marcação do Aldo Alberto. Está de olho ali na marcação. Hudson, Sapé, zotou na frente. Para o Turo Venan, para o Hudson. Tentou com o Sapé no fundo, tenta ganhar a parada. Mas agora sai ali de fundo, inclusive com falta em cima do Aldo Alberto, lateral esquerdo da equipe do Fortaleza. Você ligado na TV Brasil, com exclusividade, a Série C do Campeonato Brasileiro. Este é o Grupo A. Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. E já tivemos jogos realizados no dia de hoje. Pela manhã, o Brasiliense venceu 2 a 0, o Águia de Marabá. E o Baraunas perdeu para o Santa Cruz, 3 a 1. Olha o escanteio. Na cobrança pela equipe do 13. Caiu bem o João Carlos de soco. Seguiu ali, o Bodeiro tirou. Cristian ganha. Briga pela posse, demora novamente no meio aí o Anderson Paim. Vai saindo, jogando pelo lado esquerdo do Fortaleza. Bola esticada na frente, para o domínio e demora do Watson. Bota do lado direito do Celsinho. Lá vem ele com velocidade. Botou para o Bodeiro. Infatiu a grandeira, bateu cruzado. E o goleiro Eder foi para lá, para catar essa bola. Numa bela jogada. Aquele setor direito ali, hein, Jorge? Está dando certo. Celsinho e Bodeiro. É, pelo Fortaleza e pelo lado do 13 também o setor direito. Com o Últzio e o Sapé também fazendo jogadas pela direita. As duas equipes usam mais o lado direito. Tanto Fortaleza e também o 13. O Gaúcho, o detalhe é o seguinte. Em relação justamente ao lateral, quando a gente vê o lateral na frente, a gente gosta, né? O lateral é sempre... O Bodeiro foi meu atleta. O Bodeiro foi meu jogador. Fui técnico do Bodeiro no Madureira. Subiu comigo, né? É um jogador já experiente, um jogador que tem o potencial muito bom ofensivo, né? E tem um jogador do lado, que é um jogador muito técnico também, que está fazendo boas jogadas. As duas equipes estão explorando bem o lado direito do campo, né? As duas equipes. Olha, com 18 minutos, desculpe aí a você que está acompanhando a TV Brasil, problema técnico no nosso cronômetro, 18 minutos de bola volante, 18 já, nesse primeiro tempo do estádio Presidente Vargas, zero para a equipe do Fortaleza, zero também para o 13, 13 e Fortaleza, zero a zero. Lembrando que uma vitória de qualquer uma das equipes, coloca a equipe na liderança. Se for o 13, vai a 29 e ganha para o número de vitórias. A liderança do Brasileza também está com 29. E o Fortaleza chegaria a 30, passando o Brasileza com 29. A informação no estádio PV. Só complementando a informação sobre os desfalques do 13, quem substitui o zagueiro Negrete é o zagueiro Pite. E quem substitui o volante Rodrigo Celeste é o volante Escobar. Tá certo, o Etonio Alves. A informação do Etonio Alves pelo lado do 13, o Yuri Kenroca. As informações pelo lado do Fortaleza. Olha a bola do Christian. Gira a bola atrás, vem chegando o sapé. Lançamento na frente agora com o Hudson. O toque de bola pelo lado direito para o sapé, na tabela com o Hudson. Ajeitou para a esquerda, com a direita, movimenta com o Christian. Bota a bola novamente com o Hudson. Soltou atrás agora, na chegadinha aqui do Escobar. Lançamento de bola lá direito para o sapé. Pegue a chegada do Hudson, está perto dele. Lançou no fundo e para o Christian. Vai para o domínio, protege, gira. Vai surgir, vai fazer a jogada ao Christian. Tem no fundo o sapé. Prefere mais atrás o Escobar. Pelo meio, na chegada o Anderson vai abrir espaço para o chute. Mas devidamente isolou a bola o Anderson Paim, que já jogou no 13, alguns jogos que eu fiz, como lateral esquerdo. É um jogador que está deslocado ali para o meio, mas também joga como lateral esquerdo, Caúcho. Esse Christian é um jogador de maior criatividade da equipe do 13, né? Camisa 10. Um jogador técnico, um jogador que procura colocar o jogo em um ritmo mais confortável, eu digo assim, com qualidade, né? Mas ainda está com uma ansiedade muito grande na equipe do 13. Você acompanhando o Fortaleza, 13, 0 a 0 para você, acompanhando com 19 minutos e meio. Vamos chegando a 20. Olha a bola trabalhada pelo setor canhoto. Na chegada da manhã aqui do camisa número 8, que era o Wesley. Olha a abertura para o boiadeiro. Joga a bola para frente. Vem Danilo Rios. Dominou a bola com a canhota. Tem a abertura para o boiadeiro. Pintou cruzamento na área. E também tirando ali o Marco Tiago, quarto zagueiro do 13, botando a bola pela minha lateral. Sem informação. Pois é, um outro jogador que está deslocado da sua posição original é o Júnior Barbosa. Na verdade, ele é lateral direito, mas o Luciano Silva está contando com ele aqui na lateral esquerda do 13. Valeu, tá aí o Edônio Alves. Essa é a informação do Edônio. Dá para entender por que o 13 joga tanto com o Hudson. Olha novamente o trabalho de bola no tiro do Watson. Bota a bola na frente. O boiadeiro tentou ganhar a parada. Ganha pelo menos o escanteio e o Fortaleza. Só para complementar, é por causa da improvisação do lateral direito e na esquerda. Então, como há uma certa dificuldade, o 13 utiliza mais o Hudson pela direita. Olha essa cobrança do escanteio e do Fortaleza. Fique ligado na TV Brasil. Fortaleza 0-0 também para o 13. Danilo Rios na cobrança. Bola fechada, passou todo mundo lotado, lotado. Vai do outro lado a bola, ganhou ainda o Fortaleza. Lançamento para a área. Fechada, defesa belíssima do goleiro Édera. Olha a bola esticada na frente. Esse olho é o Túlio Renan. Danilo Rios tirou. O boiadeiro tirou errado. Túlio Renan ficou com a bola. Trabalhou do lado esquerdo agora o jogador Júnior Barbosa. Adianta a bola com o Christian. Vem ali para roubar a bola o Heleno. Dá o corte ao Christian. Como lembrou o gaúcho com a qualidade no passe, na qualidade do drible. Anderson Paim. Túlio Renan. Fez boa jogada. Abriu o clarão para o chute. Tentou, girou. Botou na frente. Olha lá o Túlio Renan. Puxou para o Hudson no fundo. Pintou para o jogador. Está batido direta. O goleiro João Carlos tirou em a chaga com o Eduardo Luiz. Complementou tirando o seu fogo. Aí o goleiro jogado com uma perna defesa. Olha o Hudson de novo. Dentou a jogada de fundo e ganha a falta. Boa jogada do Hudson, Jorge. Olha, o Hudson está se tornando o jogador mais perigoso, né? Eficiente do 13. Não sei se ele vai aguentar essa vontade toda, porque ele corre demais, né? E dribla, leva a falta, né? Enfim, ele está se tornando uma opção importantíssima para o 13 lateral Hudson. Bela jogada do Hudson. Chute o João Carlos também, porque eu estava ali o Thiago Chulapa. Mas vamos para o descanteio. Aí no detalhe, Anderson Paim, que bate sempre com a perna canhota. Do lado direito, perna canhota. O Anderson Paim, que é o número 7. Vem para o horário do Fortaleza. Ele bateu a bola na falta, direta pelo meio do fundo. Terça, às 10 da noite, no Samba na Gaboa. Os músicos Lildo Hora e Léo Russo mostram toda a alquimia do samba. Terça, às 10 da noite, no horário de Brasília. Você acompanhando as emoções de 13 e Fortaleza no 0x0 para você. E chegando aí, exatamente, 24 minutos, 24. João Carlos. Espara a bola para a frente. Subiu a zaga do 13 e ia ganhar a posse de bola, mas já havia falta também em cima do zagueiro Pitch. Já cobrou o Escobar. Bota a bola com o Júnior Barbosa. Mata a bola no pente. Tenta fazer o lançamento. Prefere mais atrás, agora no meio. Ali é o Escobar. Pitch. Bola para o Marco Thiago. Tem aqui pelo meio o Escobar. Vai chegando o time do 13. O 13 com uma vitória. Vai a liderança. O Fortaleza também com a vitória. O empate não interessa nenhum das duas equipes. Já para assumir a liderança do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro nessa 15ª rodada. Olha o Escobar abrindo a bola com o Hudson. Deu um brilho de corpo lindo, maravilhoso. Vai jogada novamente com o Sapé. Lançou para o Hudson. A bola tirada pela zaga. E o complemento é do Eduardo Luiz. Está dando um trabalho danado aqui o Hudson. E os jogadores do 13 aqui processou direito na zaga do lado esquerdo do Fortaleza. Escobar para o Christian. Deu o corte. Puxou para o Escobar. Girou. Botou para o Christian. Já perto do pico da grande era. Tem a marcação por ali. Do jogador que era Heleno. Volta de novo o time do 13 com o Marco Thiago. Lançamento aberto. A bola sai pela linha de lateral. Está dando um trabalho esse time do 13 aqui pelo lado direito. Tem um bom jogador esse Hudson. Vamos ver. Olha que drible que ele deu no Adalberto. Está me lembrando o Peri da Pituba, né? O Perivaldo é uma força muito, muito grande. Um jogador que é tecnicamente bom. É o lado forte da equipe do 13 aqui, esse lado direito. 25 minutos. Passamos de 25. 13. Fortaleza 0 a 0. Está aí na sua tarinha 25. 0 a 0. 13 e Fortaleza. Essa lembrança do Peri da Pituba me levou aos anos 80. E eu me lembro que o Peri era uma figuraça, né? Ele tinha uma força física, mas ele não cruzava tão bem. Era uma das deficiências. Mas depois ele aprimorou, melhorou bastante. Ele se falava muito, né? Inclusive existiam dois Perivaldos no Botafogo. Estou falando do primeiro, né, Gaú? É, jogou, eu joguei correndo no Botafogo, né? 81, 82, 83. Foi até para a seleção, o Peri da Pituba, né? É, foi até para a seleção, né? Jogamos juntos. Grande Perivaldo. O que o pessoal dizia que fazia tudo bonitinho e bonitinho. Na hora de centrar, que era uma loucura, né? Quando batia a bola para o centro. Isso é importante para o lateral, né, Gaúcho? O lateral tem que ter um treinamento específico de cruzamento. E a bola chegar, bater na bola certo, para a bola chegar na cabeça do atacante. Fazer esse treinamento junto com o próprio atacante, né? É, é um passe, né? Isso aí é uma coisa que o cara tem que ter, essa precisão, né? Porque você funciona pelo lado do campo. Chega com uma qualidade excepcional no fundo do campo. Então, o último lance, que é, no caso, o cruzamento, né? Tem que ser uma coisa com uma qualidade bastante grande, né? Você tweetando conosco, participando conosco no Twitter, arroba ABC Esportes. No Facebook também, facebook.com.br TV Brasil. Participe conosco. Tá aí, na sua tela, o Twitter, arroba ABC Esporte. Esportes sem o S. E facebook.com.br TV Brasil. Olha a bola tirada do Heleno. Bota a bola no bem. Trabalha rapidinho ali o time do Fortaleza. Quem recebe a bola é o Adalberto. Já lança a bola para a frente. Deu a tabela da Lino Rios. Trabalhou de calcanha. Que bola, bola agora. Do lado esquerdo para o Watson. Jogou na área para o Celcinho. Chegou a chaga. Tirando com o Marco Diago. Complemento foi do Sapé. Bola do lado esquerdo. Aqui com o Túlio Hernandes. Tem velocidade em cima do Heleno. Trabalhou no meio. Adiantou demais a bola. Tirou ali o Charles na primeira. A bola vai ficar viva. Chega, tira por ali pelo meio. O jogador Jackson Calcaia. Esse é Celcinho. Abre bola com o Boiadeiro. Passamos de 27 minutos. Vamos chegando a 28. 13 e 0. Fortaleza 0. No TV na Serra da Boronema. Em Campina Grande. Olha a bola trabalhada do Jackson na frente. Estipou para o Watson. Saiu ali o goleiro Éder. Inclusive sentindo a entrada. O goleiro Éder que saiu providencialmente. Porque o Watson vinha ali. Justamente me parecia que não havia impedimento. O camisa número 9 do Fortaleza. E essa jogada pelo meio. Hein Jorge? Está dando muito certo. A jogada pelo meio. Com a infiltração do Watson e do Celcinho. E aí não havia mesmo impedimento não. A jogada ele saiu de trás. E acabou até tocando no goleiro. E me parece fazendo a falta. E a jogada que machucou o goleiro Éder. O jogo. Aquele ípimo inicial de 13. Ele já é menor. Nesse momento a Fortaleza conseguiu equilibrar. Porém são jogadas pelo lado direito. Com o Hudson ali. Que ainda é um jogador que vai e volta. Tem uma disposição. Atlético. Um preparo muito bom. Olha como não estava impedido. Olha. Foi igual. Ele chegou. E ali ele fez a falta no goleiro. Está aí a repetição para confirmar o que a gente falava aqui. É perigosa essa jogada mesmo. Olha aí. Deixou até o Yuri Queiroga. Informação é sua né Yuri. É o Edônio Borges. É o seguinte. As transmissões da TV Brasil estão fazendo um sucesso enorme. Aqui em Campina Grande. Existe um torcedor aqui chamado Claudino Carvalho Caldeiras. Que ele organiza. Segue. Olha a bola para frente. Tentativa. Ele mora para o Thiago Chulapa. Já havia falta. Edônio. Complete aí. Pois é. Esse torcedor Claudino Carvalho. Ele junta o pessoal na casa dele. Com um telão. Ele montou um telão lá. Para o pessoal. Os amigos e os familiares assistirem aos jogos pela TV Brasil. Só que tem um detalhe. Ele cobra ingresso. O sujeito tem que vir aqui no Presidente Vargas. Durante a semana. Comprar os ingressos. E ele fica recebendo os amigos. Mas só entra para ver o jogo pela TV Brasil. Se tiver comprado os ingressos. Lógico. Ele está certo. Porque tem que pagar lá. A luz. A luz. Tem que pagar lá. A sua internet. Tem que pagar tudo lá. Ele está certo. Tem que cobrar. Correto. Você não cobraria também. Claro. Está certíssimo. Está certíssimo. Valeu. O pessoal participando. Muitas participações. Nosso Twitter. No arroba MC Esporte. O Frederico assistindo aqui em Fortaleza. Mata Leão. Manda um alô para a torcida do Fortaleza. Em Urubu. Eredama. Dá um abraço também para a galera. Também Isaac Sante. O Geralton. O Souza também. Um abraço para a galera toda participando conosco. A transmissão. Essa transmissão cobrada. É. Fazendo geração de renda. Né. O cara. Está. 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 Está gerando renda para o torcedor. Olha a bola trabalhada pelo lado esquerdo. O Super Barbosa. 13. Fortaleza. 30 minutos e meio. Vamos chegando a 31 do primeiro tempo. No PV lotado. Como disse o Edônio Alves. Capacidade para 9 mil torcedores em Campina Grande. Bora atrás. Agora com o pitch. Esse aqui é o Escobar. Vai fazer o lançamento de novo para quem? Para o Woodson. A chegada. Alberto tira. Bola sai lá. A lateral. Comente pelo lado. Esquerdo aqui. Trabalho. O jogador Júnior Barbosa. Vai para a cobrança. Da frente no fundo. Chegou para ali. Dominando. Saindo. Jogando o time da equipe do Fortaleza. A bola vai para a frente. Passe aberto agora do Jackson Calgaia. Bota a bola com o Alves. Botou para o Calgaia na frente. Esticou ele mais a bola. Vem Marco. Tiago. Tira. Domina. E sofre a falta. É a favor da equipe do 3. Wesley Becedra. Direto aqui em Salvador. Curtindo a TV Brasil. E o maior do Nordeste. O 13 Futebol Clube. O Gabriel Kelvin. Manda um abraço para o meu pai. E o Gabriel ligado no jogo. Avante o Galo. O Galo da Boa Morema. E curtindo a TV Brasil. Ajuda todo mundo ligado e participando do lance. Olha aí o Face. Facebook.com. Vaga a TV Brasil. E o Twitter. Já pintou aí para você na sua tela. Arroba. EBC Esporte. A saída aqui do Calgaia. O Jackson tenta um lançamento para o Boxon. Tentava o domínio. Tava ali perto na jogada. O Adalberto. O Adalberto está marcando a favor do 13. A cobrança da lateral. O técnico da equipe do Fortaleza. Luiz Carlos Martins. Sem informação. O Adalberto. Ele de ofício é zagueiro. E está sendo improvisado na lateral esquerda da equipe do Fortaleza. Sobe muito para o ataque. Mas ele de ofício é zagueiro. Esse é o Yuri Gengoga participando conosco. Lado a lado com o Fortaleza. E o nosso Edônio Alves. Lado a lado com o 13. E o carro da Borgonema. E nova cobrança de falta a favor do time do 13. Você vê o lance. A entrada firme ali no jogador da equipe do 13. O Escobar. Olha o time do 13 tentando chegar. Já de trás. Já tinha paralisado. Uma falta em cima ali do Enelo. Passamos de 32 minutos. 33 jogados. 3x0. Fortaleza 0. Jogo caiu um pouquinho. Caiu. É aquele ímpeto inicial. Já caiu. O Fortaleza conseguiu. De uma certa forma controlar. Está tocando mais a bola no meio. E agora as equipes não estão criando muitas oportunidades. A partir desses últimos 15, 10 minutos. É oportunidade de gol. Há uma briga muito intensa no meio de campo. E a criação de jogadas de gol não está acontecendo. Você acompanhando o 13 Fortaleza aqui na TV Brasil com exclusividade da Série C do Campeonato Brasileiro. Quinta às 10 da noite. No Caminhos da Reportagem. As alternativas de ensino na educação brasileira. Quinta às 10 da noite. Aqui para você. Quinta às 10 da noite. Horário de Brasília. Olha o Watson brigando aqui. O número 9. Christian ganhou a parada. Tenta o quarto em cima do Jackson. Tem o lateral novamente o time do 13. Sapé já lançou o balanço para o Christian. Pintou para os armos. Fechado. Tirou por ali o Eduardo Luiz. O cumprimento é o Donalberto. Novamente pelo setor do elenco. Você é o fundo aí. Vai curtindo a galera do 13. A galera do galo. O galo da Borrela incentivando no estádio. Bebeu o presidente de Vargas em Campina Grande. Hudson. Christian. Trabalhou com o Hudson. Tem o Alberto na marcação. Tem a evolução aqui do Sapé. Prende bola aí o Hudson. Marcação do Heleno. Deu o quarto. Foi para o fundo. Trabalhou com o Sapé no fundo. Pintou cruzamento. Bola repicou. Subiu. Heleno tira de cabeça. Volta a bola. Viva novamente para o time do 13. E com o Christian. Esse é o Escobar. Bola no meio. Aí chegando ali o Marco Thiago. Escobar. Domina e gira de perna. Doleita. Bota a bola. Com o Cleito. Tem bom espaço para o chute. Bateu dali. E bateu mal pela linha de fundo. Apenas para o tiro. Demetro a favor do Fortaleza. Christian aqui é o capitão. E o que você falou. Tem qualidade. Negócio. No passo. Agora o jogo caiu. Por quê? Eu acho que agora. Não vou dizer cansaça. Mas os caras agora já estão naquela de controlar mais o jogo. O início do jogo foi alucinante. Agora eu acho que já estão controlando mais o outro jogo. E a equipe do Fortaleza é uma equipe mais técnica. Tentou acalmar o jogo. Porque o jogo estava muito acelerado. Mas o Fortaleza controla o jogo. Está tocando mais a bola. Mas está um jogo muito brilhado. Pouca qualidade do jogo. Muita briga no jogo. Olha aí. Williams. Pelo Twitter. No arroba. BBC Esporte. Vamos lá. No seu Ceará. Estou secando o Fortaleza. Não tinha de jeito nenhum jeito. Está aí o Twitter. Arroba. BBC Esporte. Para você participar conosco. E pelo Face. Facebook.com. Barra TV Brasil. O Lindovan. Silva o 13 tem banco. O artilheiro do Cearense. 2003. Jean Carlos. Olha a chegada do 13. Batida forte por ali pelo meio. Chega o Danilo Rinho. Vamos saber a marcação. Ele solta a bola com o Boiadeiro. Foge pelo lado direito. A bola com o Celcinho. Mas a bola sai pela lateral. Lopes. Vai trabalhar com tranquilidade o time do 13. A informação é sua. O Jean Carlos que está no banco da equipe do 13. Atuou pelo ferroviário lá do Ceará. E depois foi lá para a base do Vitória. Aí então. Esse. A informação aí do nosso Yuri. Informando que justamente o artilheiro do Cearense. 2013. Jean Carlos. E aqui o Lidovan reclama justamente. O Chulapa não. Tem que ser o Jean Carlos. Vamos ver né. Olha a bola do Marco Thiago para a grande área do time do Fortaleza. Chegou para ali o Charme Chidou. Toca de bola do Escobar. Complemento do Adalberto. Escobar ganha a parada no meio pelo 13. Dá um giro. Era ali o Sapé. Agora sim o Escobar. Abertura demora para o Cristian. Vai descer o Cristian. Sapé fugiu. Ele ficou pelo beco da grande área na marcação dele. Então passe. Muito mal dado. Hein Jorge. Recalmando que não o Chulapa. E sim. O Jean Carlos está aí no banco de reservas. Mostrado nesse momento do 13. E do Carlos da Bomborema. Na realidade o Chulapa está muito apagado. Nesse primeiro tempo. Agora é claro que a gente tem que aguardar um pouco mais. Para entender melhor. Talvez o Jean Carlos possa ser uma opção do técnico Luciano Silva para o segundo tempo. O jogo na realidade nesse momento é uma disputa muito grande no meio de campo. Toda hora é tira de cabeça. Tira muita cabeça. É tirando as jogadas. É muito intenso aquela briga. E as jogadas de gol não surgem. O jogo é mais brigado que jogado. Olha aí André Alisson. O time mais querido da Paraíba. Vamos que vamos galo. Manda um alô também. O Dodé. Mandando para o Wilson e o Val Bola. Que estão torcendo pelo 13. Um abraço para a galera lá. Olha aqui também muita gente participando conosco no Twitter. E também no nosso Facebook. É só participar. 13 Fortaleza 38. O primeiro tempo. Estádio PV Presidente Vargas. Lá na Serra da Bomborema em Campina Grande. Sim. Em relação ao Chulapa. Ele que foi o vice-artilheiro do campeonato paraibano. Quando o 13 segue. Olha a chegada do Hudson. Chega bem o Eduardo Luiz. Complete aí. Edônio. Pois é. Só sobre o Chulapa. Quando o 13 começou a campanha na Série C. Ele não estava no time. E foi repatriado. Ele voltou e já marcou quatro gols. Talvez seja por isso que ele esteja aí. No lugar do Giancarlo. Não é isso? Com certeza. Jogar o Chulapa. Artilheiro. Marcando o gol. Se tira de jeito nenhum. Não é o Eduardo? É verdade. É verdade. É um jogador de área. É um jogador que não tem muita técnica. Mas é um jogador que... No estilo Dario. É um jogador de área que faz gol. É um jogador importante no campo. Também apertado como esse. Um jogo brigado. Como está sendo isso aí. É um jogador que pode a qualquer momento aí. Fazer um gol. Tem uma presença muito forte dentro da área. Claro que não é um jogador técnico. Não tem muita habilidade. Mas é um jogador de área. Olha. Você participando conosco. Mauro Chiasse Silva. Um alô para os torcedores. Fortaleza na cidade. Chucás e Guatu. A Copiara. A grande maioria dos torcedores. São Fortaleza galera. Fortaleza. O grande time. Que é o tricolor. Do estado do Ceará. E a entrada agora foi firme ali do Cristian. É. E uma entrada desnecessária. É um excesso. Pegou feio o jogador. O ato da partida simplesmente deixou rolar. É uma jogada para cartão. Eu acho. Pelo excesso. E o 13 está pecando por esse excesso. A vontade é tão grande que passa a ser um excesso. E desnecessário. Causando aí até perigo. Olha só. Para que isso. Já tinha tirado a bola inclusive. Altamente prudente. Ele ainda tentou sair. Virou de costas. Mas pegou. Altamente prudente. Essa vontade de ganhar. Né Gaúcho. Às vezes você tem que dar uma segurada. Principalmente o treinador. A beira do gramado. Né Gaúcho. É verdade. A gente tem que ter um papo mais próximo agora no intervalo do jogo. E acalmar esse time. Porque do jeito que está. Pode ter jogador expulso. O princípio de falta não existe. Na capital do estado do Ceará. Acompanhando a tudinho sobre esse jogo 13 de Fortaleza. Com exclusividade aqui na TV Brasil. Em sinal aberto para você. A reclamação do técnico. O Luciano Silva. É o técnico da equipe do 13. Recupera novamente aqui o Jackson Calcaunha. Toca a bola para o Celsinho. Girou a bola no meio. Tentava o passe ali o Wesley. Brigou pela passe da bola no sapé. Soltou para o Túlio Renan. Bola ficou viva. Tirada e errada pela zaga no Fortaleza. Com o Thiago Chulapa. Dominou. Girou para cá. Para lá. Se enrolou. Deixou a bola com o Christian Curta. Botou do lado direito para o Hudson. O 13 tenta chegar ao gol nesse finalzinho. No primeiro tempo. Que fora na frente. Dentro da Silva. No fundo ali do Escobar. Domina. Gira. Bota a bola com o Hudson. Ganha. Adianta. Botou ele ganhota. Agora repicou batendo na Belberto. O Renan sai jogando com o Celsinho. O Fortaleza tentando sair da defesa para o ataque. Abertura de bola agora com o Boiadeiro. Esticou que bola. Bola para o Boiadeiro, hein? É do lado direito o bom movimento do time do Fortaleza. Tentando dar o troco. Danilo Rios fugiu. Ele lança na frente para o Watson. Dominou na granjada. Tentou soltar. Falta errado. O PIT acompanhava. Tirou pelo 13 e tirou. Olha a bola na frente. Agora para o Chulapa. Tirou o Charles errado. Tiago Chulapa deixa a bola novamente no grande acento com o Christian. Tiago Renan. Dominou. Encarou a marcação do Wesley. Girou para cá, para lá. Soltando a bola com o Christian. Na frente agora com o Hudson. Bom espaço para o Chultz. Vai bater cruzado. Passou. Mas o Eduardo Luiz tirou. Complemento a do Heleno. E Ciccio 13. A bola saiu aqui do toque do Jackson Calcaia pela linha de lateral. Novamente o Sapé. Que está jogando praticamente com o lateral. E deixando o Hudson um pouco mais à frente. Olha o Sapé. Printando o cruzamento na área do Fortaleza. Subiu o Charles tirando. Dalberto complementa a jogada. Botando novamente pela lateral. Continuou o 13 apertando aqui do Ravirei Dutson. Agora o tabelou errado para o Sapé. O time do 13 teve mais volume de jogo nesse primeiro tempo. Com 43 e meio. Hein, Jorge? Ah, sim. Há algum tempo o jogo passou a ser muito disputado no meio de campo. Brigado. E as chances de gol desapareceram. Não teve nenhuma grande intervenção do goleiro Éder. Uma grande intervenção do goleiro João Carlos. Pelo contrário. É briga ali no meio. É tira de cabeça. É chutão. Não tem mais aquelas jogadas trabalhadas. De linha de fundo. É infiltrações. Lançamentos. Muito complicado. Vamos ver se agora nesse finalzinho alguma coisa acontece. E o Escobar tentou tocar novamente para o Hudson. Chegou tirando ali o Jackson Calcaia. Tocou a bola no meio agora com o Wesley. E a Bertundi bora agora com o Boiadeiro pelo lado direito. Bom espaço para o Boiadeiro, hein? Vem adiantando para o Fortaleza. Mas ficou mal para ninguém. Galvuxo. Eu sou o Fábio que eu estou vendo o jogo. Estou lembrando umas coisas que já aconteceu na minha carreira. Quando eu era jogador, eu tive um técnico que chamava-se Oswaldo Brandão. Ele falou o seguinte. Se ele está vendo o jogo, ninguém está levantando a cabeça. Tem uns três caras só que estão tentando levantar a cabeça. Não levanta a cabeça, ninguém está vendo o jogo. Estão brigando. Estão brigando no jogo. É um jogo mais brigado do que jogado, na realidade. O importante no jogo de futebol, principalmente para quem joga no meio de campo, é levantar a cabeça, né? É, para você ver, né? Esse jogador, às vezes, ele consegue fazer alguma coisa. O Celci, pelo lado do Fortaleza, tenta fazer alguma coisa. Mas, no restante, é briga mesmo, é briga. Olha o Hudson tentando de novo. O Adalberto chega e tira a bola pela linha de lateral. Está aí no detalhe para você a placa. Assinalando um minuto de agréscimo. Dada pelo árbitro Cláudio Francisco Nimes Silva de Sergipe, que afita 13 e Fortaleza. Vamos até 46. Watson. Lança lá para o Celci, entre os zagueiros do 3. Olha o Celci. Invadiu. Dominou. Giro. Pode marcar. Demorou para o chute. Demorou para o chute. Por isso, o Pitty chegou. Acho que se ele bate na primeira, é Gaúcho. Levantaram a cabeça agora. Lançamento perfeito. Ele tinha que ter definido logo a jogagem. Demorou muito para definir. Pois é, demorou um pouquinho e a zaga chegou e acabou tirando, né? Porque prensou com ele, levou vantagem e tirou o que poderia ser o primeiro gol do jogo. Gol do Fortaleza. Olha a bola voltando no meio. 46. Marca de trás. E termina o primeiro tempo, o Cláudio Francisco Lima e Silva. Fortaleza volta inalterado. E, Dono, também o time do 3. O 3 também. Pois é, Borges. Eu ia falar isso. O 3 também. Volta inalterado. Valeu, está aí. O Dono Alves ao lado do 3. E o Yuri Queiroga ao lado do Fortaleza. Vamos para o segundo tempo. Confere o coronavírus do Cláudio Francisco Lima e Silva de Sergipe. E a gente confere aqui para o segundo tempo o que vale, inclusive, a liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola no PV do presidente Vargas. Hudson. Bola, bola aqui pelo lado de escândalo com Escobar. Lançamento aberto para o Anderson Paim. Ele tenta o lançamento na frente e na esticada aqui para o jogador Túlio Renan, que apareceu bem no início do primeiro tempo. Vai cair um pouquinho. Anderson Paim lançou do outro lado. É o Cristian, ficou de frente. Tabelo errado. Vem ao perto tirando. Insiste a pé. Lançamento do Escobar para o Cristiano. E a bola está saindo pela linha lateral a favor do time do Fortaleza. Toca de bola do Heleno. Briga pela bola de bola, o Watson. Vem o Watson dominando a bola e batindo, adiantando e batindo a grande área. Caiu! Entrou ali o Pitti. Entrou também o Marco Thiago. E saiu com tranquilidade a equipe do 13. Olha a abertura do lado direito. Errado. Vem o Danilo Reis. Escobar por ali. Danilo Reis tenta tocar o Cristian por baixo. Faz a falta. A vitória está marcando. Vamos rever aí. E aí, Gaúcho? Não foi nada, não. Nada. Ele até esperava que o zagueiro fosse fazer a falta embaixo, né? Mas o cara botou o corpo em cima. Não foi nada, não. E aí, o detalhe para você, Gaúcho, participando conosco. Jorge, chegamos. Comentarista da Rádio Nacional da TV Brasil. Gaúcho, nosso supercombinado. Aqui participando sempre conosco nas transmissões da Série C do Campeonato Brasileiro com exclusividade no canal aberto. O selo Túlio Renan sofrendo a falta do Eleno. Primeiro cartão, né, Gaúcho? Primeiro cartão. Aí o detalhe. Primeiro cartão do jogo. O Túlio Renan tocou, deu tapa na bola. Sofreu o calço do Eleno. A falta marcada é a favor do time do 13. Chegando a dois minutos, jogado o segundo tempo. Adalberto tem a posse de bola pelo setor canhoto. Bola pelo meio para o Wesley. Tentava o domínio. Se a pé chegou, fez a falta. Está participando conosco no Twitter também. Participando conosco no Facebook. Aí o camisa número 5. O Eleno que levou o cartão, a maior você configurou na tela da TV do Brasil. No Twitter, arroba ABC Esporte. E no Facebook, facebook.com.br TV Brasil. É só participar conosco. Bola tirada. Ele toca de bola agora do Jackson. Abre espaço agora para o lado direito. Chegando o Boadeiro. Abriu para o Celso. Negrediado. Jogou no meio. Era para o Aço. Chegou. Tira do Marco Thiago. Complemento do Anderson Paim. Pegou a bola pela linha lateral. Borges. Sim. Algo que a gente deve destacar aqui é que quando a equipe da TV Brasil chegou, as duas torcidas, a do 13 e do Fortaleza, se confraternizaram. E a gente vê aqui numa das arquibancadas, bandeiras do Fortaleza junto com a torcida do 13. É isso aí, Eduardo. Com certeza. É isso que nós queremos para o futebol. A bola, a bola. O jogo vale ali nos 90 minutos ou mais. Pelos acréscimos. E a partir daí, logicamente, as torcidas têm cada um. Lógico, a gente já às vezes tem um vencedor ou não. Tem empate, dois, cinco, sete, cinco. Mas às vezes tem um perdedor ou um vencedor. Entender é um jogo, né? É isso que o Eduardo ressaltou. Seria o ideal, né? Seria, olha aí, as imagens da torcida. Que é que a confraternização existiu. E o importante pode ter a rivalidade. Isso não tem problema nenhum. Mas não pode ter violência. Então, quanto mais se registrar esse tipo de confraternização, melhor. Isso seria o ideal do futebol brasileiro. É o Wesley ali, arrumou ali uma briguinha com o Marco Thiago. Quarto zagueiro da equipe do 13. O Wesley que caiu ali e reclamou da falta e a falta cobrança. Prepara-se para a cobrança do lado esquerdo, Danilo Rios. O Marco Thiago tomou amarelo. Adalberto já lança a bola para o Jackson Calcaia. Domina a bola, tirando, botando para o Adalberto. Veio o Escobar tirando na primeira. Mas com falta também a favor da equipe do time do 13. Está aí a confirmação do amarelo do Marco Thiago. E pela reclamação e com a falta feita do Wesley, leva o cartão amarelo segundo jogo para o zagueiro Marco Thiago. Sim. Não, era só isso. Era só para reafirmar o amarelo para o zagueiro Marco Thiago. Era só isso. Edônio Alves acompanhando o 13. Yuri Queiroga acompanhando o Fortaleza. Você acompanha a TV Brasil com exclusividade com a Série C do Campeonato Brasileiro. O grupo A, hein? Está bem volado para a classificação final. A 18ª votada. Estamos na 15ª. Olha o Hudson. Gira em cima do Adalberto. Puxa a mão de canhota. Atrasou a bola aqui atrás para o Marco. Marco Thiago trabalha agora com o Cristian. O capitão número 10. Faz o lançamento aberto para o Thiago Renan no fundo. Tenta dominar a bola no fundo. Dominou, girou, tentou invadir. Acompanha muito bem por ali a 4ª zaga do Eduardo Luiz. Saindo jogando. Jackson. Bota atrás agora com o Heleno. Era o Wesley agora com o Heleno. Sim, para frente agora com o Jackson. Boadeiro passa para o Celcinho. Podia lançar, prefere a bola aberta ainda para o Jackson. Lançamento do outro lado para o Watson. Tem marcação ali acompanhando a jogada lateral esquerda do Júnior Barbosa. Fez boa jogada o Watson. Para cá, para lá, tem o Anderson Paim na marcação também. Tem ali o Pitty. Entra a linha de fundo. Girou para cá, para lá. Ganhou pelo menos o lateral. Marcou a arbitragem. Está reclamando ali o Júnior Barbosa. Quase que leva o cartão. Foi repreendido agora pelo Claudio Francisco Lima e Silva. O ato da partida em cima dele. Passamos de seis minutos. Seis minutos, três e zero. Fortaleza zero. O jogo vai pegando um pouquinho mais. Vai pegando um pouquinho mais o jogo. Para três e Fortaleza com dois cartões em seis minutos. Segundo tempo. Já que tivemos aí um primeiro tempo sem cartões. Mas o jogo vai ficar pegado mais ainda. Foi o critério da arbitragem. Segurou o primeiro tempo para distribuir no segundo. Minutos atos fazem isso. Olha lá vai o Fortaleza. Olha o Danilo. O Danilo risparou o Celsinho na frente para o Watson. Quando tentava dominar. Fez essa falta em cima do Júnior Barbosa. Eu não gosto muito desse tipo de ardecrático. Segura cartão. Acho que o cartão tem que ser dado. Você pode até no início. Então talvez administrar um pouquinho mais. Dependendo da violência, da falta. Ele tem que ser aplicado na hora. Você participando conosco no Facebook. Participe conosco no Facebook. No Twitter também. Participando aqui das transmissões. da TV Brasil. Edgar Neto. Cadê meu alô? Em Baiana, na Paraíba. Um abraço. Tô mandando o seu alô agora, Edgar Neto. A Eliane Pereira. Estamos ligados assistindo o jogo e torcendo para o 13. Mas é o Fortaleza que desce, hein? Watson bota a bola para o Celsinho. Olha ele. Pelo lado direito. Encara a marcação aqui do Anderson Paim. Botou no meio. Watson complementou. Ele primeira. E botou a bola pela liga. Ele foi com o perigo. Lá, Eliane Pereira. Pessoal, cumprimentando aqui para vocês. De Ponta Grossa no Paraná. Edson e Eliane. Conhecemos bem esse Celsinho. Não joga nada. Coitado do Fortaleza. Está aqui criticando o Celsinho. Fez uma boa jogada agora, hein? Paulo Roberto, amigo da TV Brasil. Gostaria de avisar a vocês que o nome do atacante de Fortaleza é o Watson. Tem som de... Ah, Watson. Está certo. Está bom. Obrigado, Watson. Então é o Watson. Camisa número 9. Ele chutou a bola pela liga de fundo. Gaúcho. O jogo ficou mais nervoso ainda. Pensei que ia acalmar o negócio e ficou pior ainda. Eu acho que as duas equipes estão disputando com muita, muita vontade o jogo e pouca técnica, né? Eu acho que se não acalmar vai ter os dois pontos aí logo, logo. Daqui a pouquinho você acompanha depois da transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro aqui na TV Brasil. No mundo da bola na apresentação do Sérgio Bocagem. Participação de Márcio Guedes e convidados no Rio e São Paulo. Lembrando que o 13 vai chegando a 27 pontos. Ficando naquele bolo todo ali, né? Os 27. Todo mundo com 27. E o Fortaleza vai subindo um pouquinho, chegando alto, saindo do bolo do 27, indo para 28. Deixando Santa Cruz, Luverdense, segue B e 13 no momento com 27. É, na realidade o impacto para o 13 não é bom. O Fortaleza pode se considerar um bom resultado, porque ele continua ali no G4. E o 13 não. O 13 não volta para o G4. Então não é bom. Olha o Túlio Renan ganhando espaço, ficando de frente. Quando ajeitava para o chute, o Heleno por baixo. Vence a falta, falta marcada a favor do 13. E o Heleno já tem cartão, né? Pegou ali o Túlio Renan. O jogador que apareceu bem no início do primeiro tempo. Caiu um pouquinho. Você revê o lance aí. O Heleno derrubando o Túlio Renan. Um empurrão, né? Com o braço direito. O Heleno empurra ali o Túlio Renan. Falta bem marcada. E uma boa cobrança para o time do 13. Quem sabe agora o 13, hein? E o alveníbelo do Galo da Borborema, da Serra da Borborema, em Campina Grande, na Paraíba. O Heleno João Carlos preocupado. O Christian no chute. Na batida ele falta. O Tomara desviou. E o João Carlos chegou para ela, catando, rodando o repote para a equipe do 13. Hoje às 11 da noite, horário de Brasília, em Soloco, Porto e Cinema. Terror e humor na divertida animação cubana. Vampiros em La Havana. Hoje, 11 da noite, horário de Brasília. Celcinha agora, não sei se ele pensou em cobrir o goleiro que estava adiantado. O Éder, ou, tentou um lançamento, hein, o Gaúcho? É, a galera aqui na direita, né? A galera na direita. Foi fazer o mais difícil e acabou fazendo um péssimo lançamento. E olha lá o 13. Olha o Christian dominando, encarando a marcação do Boiadeiro. Soltou, beleza, para o Túlio Renan. Botou no meio. Chega bem tirando no momento certo. Por ali o jogador que era o Eduardo Luiz, botando agora a piranha de fundo. Vem o escanteio 13, hein? É o Christian que vai para a cobrança. Aí no detalhe o Túlio Renan na grande área. Tem o Thiago Chulapa. Grandalhão, número 9 da equipe da equipe do 13. Prepara-se, Christian. Vamos chegando a 11 minutos. Só na cobrança. Ele pede na trocada do Perigo do Ambrado. Para o Fortaleza, fechado. O João Carlos chegou bem. Vai fazer o lançamento. Tem uma lançada agora para o Valtzson. Tanto do domínio, ele bora em cima dele. A marcação para ali é ainda do lateral esquerdo. O Júnior Barbosa ganhou o Valtzson. Fatiou, foi no fundo. Botou no meio. Agora passou curta. Não chegou aqui no Danilo Rios. Nem do outro lado. Pôs o Celsinho. E não gostou nada o Luiz Carlos Martins. Hein, Gaúcho? É, de fato, não deu para entender o que ele quis fazer ali. Passou, foi uma jogada boa pelo lado, né? Teve chance até de poder bater, até cruzado, que teria chance até de fazer o gol. Se atrapalhou com a bola e não saiu nada. Olha aqui o Gustavo Nauã, Peixeira da Paraíba, torcendo pelo 13. Celton Salles manda um abraço para mim, minha mãe, Lucimar, meu pai Charles. E nós todos torcendo pelo nosso tricolor em Tapipoca, no Ceará. Hoje a cadeia alimentar será revertida. O galo vai devorar o leão. A fonte 13. E aí, Jorge Ramos? Pois é, né? Desada essa conversa. Mas, na realidade, o jogo está equilibrado. E continua muito pegado. Não há uma... As chances de gol, quando elas aparecem, elas não têm finalização. Como aconteceu agora há pouco com o Valtzson. Fez uma boa jogada pelas fias e não conseguiu finalizar. Então, quer dizer, quando elas são criadas, não há finalização. Olha aí. Olha lá o Túlio Renan, queimando a marcação ali do Boiadeiro. Chegou por baixo, ganhou a parada. Estão jogando com o Heleno. Botou a bola com o Wesley. Essa vem para o Celsinho. Abriu a bola com o Boiadeiro. Tenta evoluir no time do Fortaleza. Chega por baixo. O Christian, mova a bola, trabalhada para o Marco Thiago. Para o Pitch. Lançou a bola para a frente, tentando para o Chulapa. De cabeça ele desvia, dá de zagueiro a Cado. Vem o Heleno, tira pelo time do Fortaleza. Vem o Escobar para ganhar a parada pelo time do 13. Esse é Anderson Paim. Jogando agora, nem aqui pela lateral esquerda Anderson Paim. Desce um pouco. Bota na frente para o Thiago Renan. Dominou. Evoluiu ali o Anderson Paim. Ele tenta ganhar a bola em cima do Heleno. Fica com a bola o Thiago Renan. Vai fazer o lançamento. Tentou para o Hudson. Chegou, Adalberto tirou. Olha o chute lá dentro. Gol! Gol! É do 13. Júnior Barbosa batendo firme no gabote do Fortaleza. Júnior Barbosa bateu firme. Camisa número 6. Aos 14 minutos, chegando a 14. No segundo tempo, o 13 sai na frente. Júnior Barbosa, camisa número 6. Bota no placar. Do primeiro presidente Vargas em Campina Grande. Um pro 13. Zero pro Fortaleza. Reveu o chute. Que balaço, hein? Que balaço do Júnior Barbosa. No canto direito do goleiro João Carlos do Fortaleza. Saiu na frente o 13, hein, Jorge? Pois é. Um belo chute, né? Um chute forte. Com uma direção perfeita. A bola saindo, né? Do goleiro. O goleiro se esticou todo e não conseguiu chegar. E o 13 abre o placar e dá um passo importante. Porque o empate é ruim pro 13. E o Fortaleza agora vai ter que se abrir mais pra tentar chegar ao empate. Olha o Salsinho lá. Olha o time do Fortaleza tentando. Gaúcho agora é o momento do jogo crescer e ganhar realmente aquela emoção. Porque o Fortaleza não quer perder essa posição de segundo colocado. E o 13 quer garantir essa liderança no momento. O goleiro solta a bola pro Danilo Rio. Sentou ganhar o escantanho e ganha pro lado direito. É a favor do time do Fortaleza. As arbitrárias tá marcando a favor do time do 13. Tá aí a galera do 13 no fundo aí, ó. Agora sim. Fazendo a sua animação. Vibrando. Torcedor do calmo da Borborema. Lá de Campina Grande. Hein, Gaúcho? É um chute... Um chute que pegou na veia, como se fala, né? Um belo chute. Agora o Fortaleza vai ter que tomar mais iniciativa no jogo, né? O Fortaleza tava tentando controlar o jogo. Acho que agora vai... Deve, né? O treinador deve fazer até dar uma mexida pra colocar a equipe mais pra cima, mais pra frente. Porque o... O treinador... Olha o Tolio Renan fazendo fileira e chutando a perna direcunda. Quase, quase o treinador chegou ao segundo. Temos aí mais 30 minutos, 33 minutos para o jogo ganhar essa emoção, né? Exatamente. Acho que o jogo agora vai melhorar. Vai melhorar no aspecto de... De busca de... De gol pelo Fortaleza. O Fortaleza acho que agora vai arriscar mais. Olha aí. Aqui é a Ila Zevendo. Show de transmissão. Manda um abraço pra Adeil do Tricolor. Beijo. Sou Tiago Maia. Está ligado no jogo do Galo. Sou Tricolor Pernambucano. Estou ansioso pra enfrentar o Galo Paraibano. A Lisa... A Lecia Celini participando conosco também. Tem mais gente participando conosco aqui no Twitter. Você participando conosco. E participando da transmissão exclusiva da TV Brasil. Pra cobrança do time do... Treze que agora pouca pressa tem. Anderson Paim. Soltou a bola mais atrás. Antecipou a jogada. Batou de Cain. Olha aí o goleiro. João Carlos tirou o penanil de fundo. No chute do Christian. E defesa de mão trocada. Quase de novo de longe. O Treze chega no segundo. Reveu o lance. Na batida do Christian tinha endereço certo. A João Carlos de mão trocada. Botou o penanil de fundo. Esquentei pro Treze. Prepara-se lá próprio o Christian pra cobrança. Vai pra cobrança. Prepara-se a equipe do Treze. Agora o Apo tá pedindo um pouco mais. E aceleração pra cobrança também. Descantei. O Christian pra cobrança aqui pelo lado esquerdo. De perna direita na bola. Vai pra cobrança o Christian. Botou a bola fechada. Acabeçado de Vila. Dentro. Gol. É. É. Do Treze. Bola na grande área. Subiu ele. Subiu ele. Subiu ele. É, meu amigo. Que bola. Bola na grande área. Chegou o churlapa de cabeça. E botou lá dentro. Você vai rever. O lance é subido. Acabeçado de Vila. dele camisa. Número nove. Ele. Tu e o churlapa marmo. Com o segundo do Treze. Ah, passando aí. Vamos chegando a dezoito. O Treze coloca dois a zero. Tiago churlapa camisa. Número nove. Marca pro time do Treze. Bota dois a zero. Pra equipe do Treze. No PV. Em Campina Grande. Agora dois, treze, zero. Fortaleza. E é isso, hein, Jorge? Olha, aqui já tava difícil. Já ficou pior, né? Porque dois a zero é muito mais complicado. E o churlapa, né? Mostra, né? Como é... Como... Como é o artilheiro, né? Ficou meio apagado. Ficou meio dentro. Esses locantes saíram um pouco da área. Mas quando teve a oportunidade, botou lá dentro. E o goleiro ficou parado, né? Porque ele tentou sair. Houve uma interceptação de um jogador de treze. E ele ficou no meio do caminho. E o churlapa fez o gol. Olha aí. O time do Vasco perdeu para o Atlético Mineiro por dois a um na independência. O São Paulo venceu o Criciúma por dois a um. Com isso... O Santos, não? O Santos? Não, Criciúma, não? O... Santos dois. Isso, Santos. Santos dois, Criciúma um. Isso facilitou o Flamengo. Que se Vasco ou Criciúma vencessem, o Flamengo estaria descendo para a zona em rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. Já que empatou hoje com o Náutico em 0x0. E o próximo jogo é Flamengo e Criciúma aqui no Rio de Janeiro. Então vai ser um jogo para ver quem é que vai ficar no rebaixamento. E olha a chegadinha de bala do bandeiro. Fortaleza tenta dar esse troco com o Jackson. Bota a bola com o Wesley. Soltou no meio para o Heleno. Adalberto. Botou na frente agora com o Valtzão. Tenta o domínio por baixo. Chega ali o Scobano. A bola sai pela linha lateral. Não se entra. Não vai ser punido, pô. Mas é hora de mexer, né? No Fortaleza, né? Verdade. O técnico, né? Verdade, verdade, verdade. E o Xulapa é isso aí, né? Esse é o gol do Xulapa, né? Vai mexer, vai mexer. Vai mexer duas vezes o time do Fortaleza, porque há necessidade dessa troca, né, João? Ah, claro. Agora tem que botar sangue no ovo. E o último a entrar ali é um velho conhecido do torcedor carioca, que é o Joilson, que jogou no Botafogo, né? Foi meu jogador também. Foi meu jogador. Trabalhou comigo. Muito bom jogador mesmo. Bom jogador. Joga também de lateral. Jogador leve. Versátil, né? É, é verdade. É verdade. Aqui na TV Brasil, você acompanha, passamos de 20 minutos, segundo tempo, 2x0, 13. Marcou primeiro o Júnior Marcoso, o segundo gol foi do Thiago Scholar para a camisa número 9. Sim, a informação é sua aí, Edônio. Só para dar uma ideia aqui de como está o grupo do 13. Segue. Olha a bola, vai pela Bifonde. Edônio Alves, a informação é sua. Pois é, só para dar uma ideia de como está o grupo do 13, está fechado. O goleiro Beto, que foi o titular ainda no campeonato paraibano, foi sacado do time durante toda a Série C. Ele comemorou muito, mas muito mesmo, para o Thiago Chulapa. E o treinador Luciano Silva pulou aqui feito um menino na hora do gol do Thiago Chulapa. A Rio de Janeiro, o 13 já já, aliás, o Fortaleza já vai trocar. E o nosso Yuri Queiroga vai informar para a gente aqui, as trocas da equipe do Fortaleza. Olha o Celsinho. Bora trabalhar daqui para o Jackson, para o Celsinho, deixando o meio para o Wesley. Borges. Adianta um pouco mais o Fortaleza. Sim. Duas mudanças no Fortaleza. Vão entrar o camisa 19, Juan, no lugar do Celsinho, número 11. E o camisa 17, Joilson, lá vai. Já foi o Ender, catando por seguras. Com o completo aí, Yuri. 17, Joilson, vai ser a outra alteração, vai entrar no lugar do Heleno, camisa 5. Então, Joilson entra no lugar do Heleno. E o time do 13 tem a posse de bola. Vem o 13 por aí. Com ele, o Thiago Chulapa. Dormira, gira, bota a bola com o Christian. Tenta e cinto na marcação do Wesley. Fechou no meio. Adiantou a bola do Christian. Botou na frente para o Thiago Renan. Pode sair o terceiro. Saiu da zaga. Bateu para a linha de fundo. Apenas para o título de meta. A favor do time do Fortaleza. A entrada do Joilson, 17. No lugar do Heleno. E a outra, por favor, Yuri, a outra substituição. O Juan. Saindo o Celcinho com a camisa 11. Entrando o Juan com a 19. Celcinho com a 11. Com a entrada do Juan, 19. O Celcinho praticamente não apareceu no jogo. O Heleno, sim. Marcou muito bem. Inclusive está pendurado em um cartão amarelo. O Joilson entra ali, como o Gaúcho falou, né? Um jogador versátil. Joga na direita, joga no meio. E vai tentar levar o Fortaleza aí. À frente, né? Porque o Fortaleza agora está numa situação muito difícil, né? 2 a 0. Nessa altura do campeonato é muito complicado. Substituição. E você confirmou aí para a gente aqui na TV Brasil. Você conferiu aí o Juan no lugar do Celcinho. E o Joilson no lugar do Heleno. Uma cobrança de escanteio a favor do time do 13. Que vence 2 a 0. Vai vencendo e vai assumindo a liderança do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha o Cristian cabeçado. Agora foi o Marco Thiago botando a bola perante de fundo. Você acompanhando as emoções da Tempo Brasil. Aqui você acompanha com as emoções da Tempo Brasil. Botafogo da Paraíba poderão ter dois times na Série C. Se o 13 mantiver essa campanha e permanecer na Série C, vai jogar com certeza com o Botafogo da Paraíba. Que conseguiu acesso hoje ao vencer o Tiradentes do Ceará por 1 a 0. Então o Botafogo já está garantido na Série C do ano que vem. E teremos, portanto, o chamado clássico tradição da Paraíba. Botafogo da Paraíba e 13 de Campina Grande. É, mas o N. Newton e Jesus diz o seguinte. O Botafogo na Série C, mas o 13 na Série B, que é o que todo mundo quer. O 13 de Campina Grande na Série B, hein, Jorge? É, e está trabalhando para isso, né? Essa vitória vai, né, levá-lo ao V4, né, da Série C e, obviamente, com a possibilidade de acender a Série B. Você mandando o seu Twitter, no nosso Twitter, você está em Twitter, arroba ABC, ponto... O nosso Twitter, arroba ABC Esporte e no Facebook, o Facebook, ponto com, paga TV Brasil. Sem informação. Olha, no banco do Fortaleza, o João Wilson, que acabou de entrar, ele tinha sido titular na última partida contra o Brasilense. Valeu, terça às 10 da noite, no Samba na Gaboa, os músicos Ludo Hora e Léo Russo mostram toda a alquimia do samba. Nessa terça às 10 da noite, horário de Brasília. O jogo está ganho, o 13 já pode, em 25 minutos, dizer que o jogo está ganho, os três pontos estão garantidos, a liderança do grupo A da Série C, Jorge? O futebol é complicado, esse jogo aí, o empenho do jogador do 13 é um negócio muito legal, fantástico, no momento, estão no jogo, estão acesos, estão ligados no jogo. Olha lá, o chulapa para o Thiago Renan, tentou no fundo, fazendo uma jogada individual, não deu certo, Jorge, complexo. Pela parte técnica do Fortaleza, de repente, tem condições técnicas de poder fazer alguma coisa no jogo, mas estão errando muito. Entraram no jogo completamente desligados, não entendemos? E tomaram esses dois gols aí. Olha a bola aqui para o Escobar, a bola roubada ali pelo meio para o Charles. Botando o meio para o Joio, sai o 17, o Joio já jogou pelo Botafogo do futebol do Rio de Janeiro. O Atlético Paranense assume a terceira posição da Série A do Campeonato Brasileiro, após vencer por 1 a 0 a Ponte Preto. O Atlético Paranense, que é o furacão, o rubro-negro lá do Paraná, do Paraná, o Atlético Paranense. Olha a bola tirada pelo Sapé. Botar a bola pela linha lateral, a favor da equipe do Fortaleza. Salve, Stanley. Abraço para a Mariana Lencaro, o Scherlen, a Jéssica e a Verônica. Manda um alô para o meu amigo Bertulio Bode, em Itajá, em Tocantins, que está ligado até o Brasil, torcendo para o Fortaleza. Legal! A Fortaleza vai perdendo aí para a equipe do 13 por 2 a 0. Olha aí, o Galo da Paraíba vai ser campeão da Série C. Grande transmissão, estou acompanhando todos os lances. Jean Monteiro de Mari, na Paraíba. É líder absoluto. É, com uma vitória a mais, com nove vitórias contra oito vitórias do Brasiliense. O Brasiliense que venceu hoje pela manhã no seu estádio, na boca do Jacaré, 2 a 0 o Águia de Marabá. Assumiu a liderança momentaneamente com 29 pontos, mas o 13 está chegando aos mesmos 29 pontos. E, por uma vitória a mais, com nove vitórias contra oito do Brasiliense, assume a liderança o 13, que esteve por muito tempo no grupo A dessa Série C, lá embaixo. O penúltimo colocado. Tem razão, o rebaixamento empurra o Fortaleza para a terceira colocação e o Santa Cruz para a quarta colocação. Para o Escobar, para o Hudson, a bola volta para o Escobar. É o 13 trabalhando a bola. É nesse momento, Gauché, trabalhar a bola, ter tranquilidade, mas não fazer muita cena, não deixar o Fortaleza vir muito também, né? É verdade, mas o time do 13 não tem esse controle assim, é uma equipe que joga para frente mesmo, não tem assim de querer negociar o jogo, né? O Fortaleza entrou com essa ideia e acabou ficando no prejuízo. Agora, o que está legal de ver é a dedicação desses jogadores do 13. Eles estão entrando com uma vontade, uma determinação muito grande, isso é muito legal. É no início, no pré-jogo, a gente comentava sobre a união do 13, a arrancada que o 13 fez. O que faz uma pessoa que conhecia o 13, o Luciano Silva, que ele é do 13, é funcionário. Não tinha ligação com a comissão técnica, não, do VIP, do pessoal, né? Pois é. Uma pessoa funcionária do 13. E levou a isso, né? Essa arrancada do 13 que está sendo fantástica. Sem informação, Edônio Alves. Pois é, o técnico Luciano Silva vai terá o sapé, o volante sapé e vai colocar o Jack, que também é outro volante. Tá bem, vai sair do sapé com o número 5 e vai entrar o Jack, que será o camisa número 17 pelo time do 13. Olha o boiadeiro, trabalha a bola do lado direito agora com o Waldson. E cara, a marcação ali do Marco Tiago, foi ao fundo, pintou o cruzamento, o goleiro ficou. O Éder acabeçada por ali pelo meio de fundo, por cima do gol do time do 13, com o perigo quase, quase. O Fortaleza desconta. Tá aí o Jack, número 17. E entrando no lugar do sapé, que é o número 5 pela equipe do 13. Olha aqui o pessoal participando conosco também. Winder Mascaranhas. Show de transmissão de Feira de Santana Maia. O Mago Tribala. Mandando um abraço também ao Jean Monteiro. Com esse resultado, o 13 é líder do seu grupo. Tá certo? Confirmando aí o Jean Monteiro. O pessoal mandando aqui, manda um forte abraço pro meu pai, o Miro e a minha mãe, Gleibs, que estão torcendo muito para o 13. É o Tauã, Mike Castro, da Silva. Olha aí, tá o G, número 17, no detalhe pra você. G, aliás, desculpe, no lugar do sapé, que já saiu. Olha a bola trabalhar de cabeça. Bola tocada do João Wilson. Um toque de balne do Escobar. Vamos chegando a 30 minutos no TV e no Presidente Vargas em Campina Grande. O 13 vai assumindo a liderança do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, que vem chegando aí no finalzinho da sua fase de classificação. Bola do Adalberto. Solta atrás pro Jackson. Do Toro Meio, pro João Wilson. Tiro, tentou passe à frente. Anderson Paim chega primeiro. Sai jogando pelo time do 13. Pode esticar pro Christian. Prefere a jogada com o Thiago Renan. E a marcação por aí do Boadeiro. Tentou pro Christian. Bola tirada pelo Jackson. Bola tocada na frente. Na tentativa, no comando de ataque do Juan. Puxado pelo Escobar, hein? Né, nesse cartão, né, Jorge? Né, nesse cartão, porque ele impediu a evolução do jogador. Já tá dado o cartão aí pro número 4, se não me engano. Olha a bola trabalhando de novo agora do Juan. Soltou pro Danilo Reis. Vai pro chute. Voltou a bola pela Nilefundo. Confirmando já já o cartão amarelo. Você vê aí o puxão do Escobar número 8. Estudo. Então, por sinal, só puxou, né? É, ele fez barba, cabelo e bigode, né? Agora ele tá conversando com a partida aqui, o Cláudio Francisco Lima e Silva. E ali sorrindo, conversando, logicamente, não se puxando, não se cartão amarelo que levou. Já já a gente confirma aqui na telinha. Olha a bola do Jackson. Bola pelo meio. É o Joilson. Sai jogando pelo meio. Já o Joilson tentou o passo pro Valtz. E bateu. Pode marcar. Bateu. Vai a bola pela linha de fundo no toque do Éder. O goleiro Éder novamente saindo muito bem, muito bem. E o Valtz, só perdendo a oportunidade de descontar pro Fortaleza. Você vê o lance do Joilson. E o lançamento. O Valtz invade e bate com aquela canhota, que não é a boa, né? A direita que era a melhor, né, o Joilson? É, ele... Olha, a defesa é uma defesa. Olha aí. Olha a bola na área do escanteio. Vai voltar aqui pelo lado direito o Juan. Fortaleza vai ganhando o campo. Tá querendo chegar no empate. Bola no meio. Pro Camisa número 7, que era o Jackson. Entra o trabalho de bola no fundo. Tem a marcação ali do Anderson Paim. Botou no meio pro Boadeiro. Pro Jackson. Foi no fundo. Vai apertar novamente o cruzamento na área do time do 13. Passou por todo mundo. Vai do outro lado. Trabalho de bola pelo meio. Chegada boa. No chute da do Alberto, do Danilo e Lonte. E a bola vai pela linha de fundo. A direita do goleiro Éder. Só pra complementar, na realidade, aquela jogada do atacante, né? Que foi uma defesa do goleiro Éder. Que fechou muito bem. Ele bateu embaixo. Difícil de uma bola, dessa bola ser pega. E o goleiro acabou fechando o ganho e fazendo a defesa. Mais mérito do goleiro do que realmente o atacante tenha perdido o gol. Ó, o Biringueta vai entrar aí no número 14, no time do 13. É, Biringueta pra saída do número 11, o Túlio Renan. Biringueta, camisa número 14. É a substituição acontecida nesse momento no PV. No Presidente Vargas. Lá em Campina Grande, na Serra da Bovorema. Você acompanhando a TV Brasil, 2x0, 13. Assumindo a liderança, um grupo que tá realmente muito difícil. Um grupo que tá realmente pegado. Um grupo que tem 29, o Brasiliense. 29, tá chegando 13 na liderança. 29, o Brasiliense. 27, Fortaleza. 27, Santa Cruz. 27, Luverdense. 27, CRB. Com 25, o Agra e Marabá. E ainda com 24, o próprio Sampaio Corrêa. E o próprio Cuiabá, que tem 21. Apenas há 8 pontos de diferença aí. Uma distância maior, o Cuiabá com 21 pontos. Está aí a confirmação do cartão para o Escobar, número 8. O time do 13. Olha a bola do Boiadeiro. O João Wilson dominou. Invadiu, girou, botou, abriu para o Valtzão do outro lado. Soltou para o Adalberto, chutou, ela repica na zaga. O Eder tenta salvar a bola no fundo e ganha. Essa bola no fundo. Boa catar do goleiro, que é um bom jogador. Que ele, inclusive, no primeiro tempo, salvou uma jogada do Celsinho. E agora só bora, só jogado no Valtzão. O Fortaleza deu uma melhorada muito, muito grande agora. Entrada do João Wilson, deu mais qualidade, está colocando umas bolas por dentro ali. E melhorou bem o Fortaleza nesse último minuto. Olha a bola para o Boiadeiro, pelo lado direito. Vamos chegando a 35 minutos. 35 minutos, 35 minutos, no PV, no Presidente Vargas. Você acompanha a TV Brasil com exclusividade na Série C do Campeonato Brasileiro. E seu Jackson, bota a bola com o João Wilson. Deu, me parece, uma mobilidade maior, né, Gaúcho? Nesse meio de campo. Exatamente, é um jogador que tem boa técnica, um jogador que joga bem no meio de campo também. E encostou bem na frente ali, está acontecendo algumas coisas ali. Mas a equipe do 13 está muito concentrada, estão ligadas no jogo. Um goleiro muito seguro. Os dois jagueiros também não tem bobeira, né, não dão chance, né? Eu acho que está um... O jogo está controlado, o jogo está controlado. Se bem que o Fortaleza melhorou bem, né? Melhorou muito o Fortaleza. É o Fortaleza que desce pelo lado direito. É o Fortaleza que vai ficando um pouco mais atrás dessa posição. Mas de qualquer maneira, ainda temos três rodadas. A décima sexta, a décima sétima e a décima oitava rodada. Temos três rodados ainda. Não dá para o Fortaleza também se desesperar com essa situação, né? O Fortaleza não vai sair do G4. Agora, se o Fortaleza consegue um gol, agora, por exemplo, nesses primeiros e nesses próximos minutos aí, o jogo incendeia. Também tem isso. O jogo incendeia se o Fortaleza faz um gol. Teve a oportunidade de fazer, mas não fez. Desculpe aqui, o Sérgio Bocas está me alertando aqui que é a décima sétima rodada. Vamos até a frente ainda, porque temos um time a mais, que é um vivo branco. É seguro porque temos onze equipes, né? É verdade. Mas, mesmo assim, o Fortaleza mesmo com a derrota não pode se desesperar, olha aí. Olha o Adalberto jogando a bola na área, a bola tirada é a cada, a bola ficou viva. Gira por ali o Escovaro. Beningueta. Fugiu da marcação, botou a bola com o Cristiano. Evolui pela equipe do 13, que vai ganhando 2x0 na Serra da Bobolema, em Campina Grande. E vai assumindo a liderança do grupo A. Vai chegando a 29 pontos, igualados ao Brasiliense. E hoje venceu o Águia de Marabá também no seu campo, na boca do Jacaré, no Distrito Federal. Mas com número de vitórias, nove contra o oito, vai assumindo a liderança do 13. Bola aberta aqui para o Fortaleza com o Boiadeiro. Borges. Bola firme, no meio agora na chegada, ele estava o Eduardo Luiz. Vai chegando um pouquinho mais no ataque. Lançamento aberto agora com o Juan. Marcação à distância por aqui ainda, do jogador que era o Marco Thiago. A bola volta agora com o Juilson, solta atrás agora com o Boiadeiro. Pé e bola, Juan. Recebeu, anda a sua pai na marcação, ele solta a bola no meio da grande área. Bola tirada por ali pelo jogador da equipe do 13. Olha a boa jogada do Chulapa. Olha aqui, jogada do Chulapa, mas fez a falta em cima do Chulapa. Sim, informação no TV. Última mudança na equipe do Fortaleza. Vai sair o camisa 10, Danilo Rios. E o camisa 18, Baru, vai entrar. Ele quer atitular até a última partida. Não vê a substituição feita aí pelo time do Fortaleza 1. Olha o Danilo Rios, bateu a bola, repicou aqui no Marco Thiago. Quase que ele coloca no outro lado. Recupera, sai jogando novamente a equipe do 13. Olha o Christian. Daqui a pouquinho, no Mundo da Bola, na apresentação do Sérgio Bocaz, na participação de Márcio Guedes e de Superconvidados do Rio e São Paulo também pra você. Você acompanha o programa No Mundo da Bola de 9 às 10 da noite aqui na TV Brasil. Olha a bola do Joilson. Entra o drible ali, sofreu a falta. Falta marcada a favor da equipe do Fortaleza. Você vê aí o chute de longe no primeiro do Júnior Barbosa. Um belo chute, um belo chute. E depois a cabeçada do Chulapa. Aí o número 18, confirmando o número 18. Na equipe do Fortaleza, o Guaru, entrando na equipe do Fortaleza. Olha o Anderson Paim tentando sair de jogar. O Juan fez a falta. E agora o 13 vai trocar também, né? O 13 vai fazer a sua troca. Sim, Edônio. Vai entrar o Rafael Chorão no lugar do Christian, no 13. Rafael Chorão no lugar do Christian. Um bom jogador, né, o Gaúcho? É, cansado, né? Você vê que ele já estava já em quelegre agora, já nos minutos e mais. Ele já estava... Pegou uma bola aqui na esquerda, tentou segurar o jogo, botar mais calma no jogo, mas não aguentou na parte física. E o Thiago não é uma estafada, né? Não tem motivo nenhum pra chorar hoje. Olha a bola pra frente, pro Boiadeiro, perdeu a bola pro Chulapa e ganhou uma senhora moral, né? Depois que fez o gol de cabeça e marcou o 2 a 0 pro Tureza. Olha o Berengueta tentando lançar a bola do outro lado. Ficou mal pro Hudson. O Hudson sumiu um pouco do jogo no segundo tempo, o Hudson, né? A gente falou tanto nele no primeiro tempo, né, o Taúcio? É verdade, é verdade. O jogo ficou mais concentrado que o lado esquerdo, né? No segundo tempo, o Tureza usou mais o lado esquerdo do campo, né? Não teve muita jogada pelo lado direito. Fez aquele gol, aquele belo chute de fora da área e controlou o jogo. Mas, de repente, o Hudson também correu tanto, né? Que deram um descanso a ele. Olha lá, trabalho de bola, o Juan Domina, a bola tira com a perna canhota. Vem fazendo a jogada pelo lado direito pro Fortaleza. Lança a bola pra frente, vem pro Toque, de bola rápido. Tentativa de bola na frente era pro Falzon. Bola recuperada pelo time do 13. Chulapa. Passe do Anderson Paim, tentou esticar a frente. Tenta brigar pela posse de bola por aqui. E o jogador Rafael Chorão. Sai jogando por ali o Wesley. Vai abrindo espaço do lado esquerdo. O time do Fortaleza tentando descontar nesse finalzinho. Olha o passe à frente. O Toque do Valtz abriu a bola com o Adalberto. Pintou cruzamento na área do 13. Bola viajou do outro lado. O Joilson vai buscar essa bola. O Bandeiro tá pedindo aqui pertinho dele. Prende bola, Joilson. Encara a marcação por ali do Anderson Paim. Soltou a bola com o Bandeiro. Tenta a jogada de fundo. Solta a bola com o Joilson. Vai trabalhar no time do Fortaleza sentando o seu espaço. Bola atrás. No Toque de bola o jogador Jackson. Toca a bola com o Wesley. Esse é o número 18. O Guau. Esse é o Adalberto. Pede a chegada aqui pelo meio. Prefere mais atrás novamente com o Wesley. Vai dançar do outro lado a chegada do Eduardo Luiz. Vem chegando o time do Fortaleza. O tricolor do estado do Ceará. Que vai perdendo para o 13. O 13 vai assumindo a liderança. O calo da Boborema assumindo a liderança do Grupo A. Olha lá. O Danilo Riz. Soltou para o Adalberto. Foi no fundo. Ganhou ali do Escovar. Ganhou a bola. Ficou o jogamento fechado. Dentro de cabeça do Guarul. Vai voltar para o Boiadeiro. Anderson Paim chega para decidir a parada. Liga pela posse de bola novamente o time do Fortaleza. E a bitar está marcando a favor do time tricolor aqui pelo lado direito. Cobrança já foi feita pelo Jackson. Não deu certo para o Boiadeiro. Falta de novo. A novo lateral a favor do Fortaleza. Já cobrado. Wesley. João Wilson. Bota a bola pelo setor de esquerda agora. Puxa o de Duvaro. Pela ali de fundo apenas para o fim de meta. Quinta, dez da noite. No Caminhos da Reportagem. As alternativas de ensino na educação brasileira. Quinta, às dez da noite. Horário de Brasília. Você acompanha no Caminhos da Reportagem. Borges. Sim. Sim, Adonio. Olha a saída aqui do goleiro Weider. Vamos chegando a quarenta e três minutos. Treze e dois a zero. Marcaram o Junior Barbosa. E ele está fazendo graça. O Thiago Chulapa. Depois do gol, fez uma graça. Vai jogadinha. Para cá, para lá. Hein, ô. Ganha moral, né, ô Caus? O Chulapa é o caro hoje, hein. É o caro. Um belo gol. Uma bela jogada agora, né. Surpreendeu o zagueirão. Um jogador de área, né. Mas um jogador que, desses lanços, não é muito a dele, né. Mas, é o jogo, né. Está bem no jogo, está tranquilo. O time, então acontece essas coisas. Olha a galera, está fazendo a festa. Que festa bonita no PV, no Presidente Vargas, na Serra da Bomborema. O galo da Bomborema. E Campina Grande, o time da Paraíba, vai assumindo a liderança com 29 pontos. Olha o lançamento aberto por o Beningüeta. Tem marcação no boiadeiro. Beningüeta dominou, girou para cá, para lá. Tem boiadeiro na marcação ainda. Ele solta atrás para Anderson Paim. Rende bola, soltando no meio. De novo, o trabalho de bola do 3. Abertura agora com o Hudson, que aparece agora no segundo tempo. Em cima do Adalberto. Acreditou, adiantou, botou no meio. Era para o Chulapa. Chega bem Eduardo Luiz e sai jogando com o Jackson. Vai fazer o lançamento aberto. Tentativa de bola pelo lado direito. Era para o Guaru. Chega bem ali o Marco Thiago. Lota a bola pela Inletarau. Vem que aposta de bola o tricolor. Vai descendo pelo lado direito. Boiadeiro. Jackson. No meio toque do jogador que era o Waldson. Wesley. Trabalho de bola do Joe Wilson. Adalberto. Joe Wilson. Fez o lançamento na frente para o Jackson. Recebeu. Vai fazer o chute. Dali preferiu prender um pouco mais a bola e abrir agora para o boadeiro. No fundo. Pintou o cruzamento. O Eder vai do outro lado. Ataque o segundo goleiro do time do 13. Já já vamos ficar por conta do Cláudio Francisco Lima e Silva de Sergipe. Sim, informação. Três minutos de acréscimo. E depois do gol do 13, o técnico Luiz Carlos Martins não passou mais a orientar o time. Está aqui olhando perplexo do banco de reservas. É, está dando troco o 13, né? Que perdeu para o Fortaleza por 3 a 2 no jogo que aconteceu na capital cearense. E agora dando troco, vencendo 2 a 0, assumindo essa liderança. Olha a chegadinha da bola novamente. Dele, camisa número 6, Júnior Barbosa adiantou. E mais a bola recuperada pelo bem para o Wesley. Focca de bola no Juan. Para o Wesley. Fez lançamento aberto. É o Juan que recebe aqui no costado do campo. Lá direito. Boadeiro. Wesley. Isso é Guaru. Lançamento aberto. Lado esquerdo. E esticada a bola pela da Alberto. No meio tem o João Wilson. Prende bola. Lançou para a grande área. Viajou. Maltou de cabeça. Desliga levemente. Ela sai. Serana de forma escocada pela zaga. Ganhou o escanteio Fortaleza. Daqui a pouquinho, 9 da noite. Enquanto o arcado com o No Mundo da Bola. Apresentação do Sérgio de Bocage. A participação do Márcio Guedes e de super convidados. Olha a cobrança do time do Fortaleza. A bola na área. Viajou. Subiu de cabeça. Andação Paim. Tirou. Botou. Pela dede fundo. Novamente é o Fortaleza. E vai para a cobrança. Três minutos a mais. Vamos até 41. O treze vence 2 a 0. Fortaleza. Olha a cobrança. A bola beijada. Chega Marco Thiago tirando. E lá vem os três para o contra-ataque. Quem sabe, hein? Jogada no meio. Toque aberto. Bralido Rafael Sorão. Toca a bola agora com o Berugueta. Lá vem ele. Tentou arrancar. Adiantou. Poeteira acompanha. Berugueta também. As arbitragem estão marcando a falta. Em cima do lateral direito do Fortaleza. E Barahunas é outro time que também está perigando. Olha lá do Rio Branco. Está próximo aí também de cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Barahunas tem 13 pontos. Faltam três jogos aí. Então seriam 13 mais 9. 22. O Cuiabá tem 22 também, né? 21. 21. 22. É mais... Então fica muito difícil. O Barahunas já está fora. Praticamente. O Barahunas já está rebaixado. O Rio Branco. Então são os dois confirmados rebaixados. 48. O tempo minou com a festa que você viu aí. Essa festa bonita da torcida do carro da Boborema. E bela vitória do time do 13 assumindo a liderança do Grupo A. Chegando a 29 pontos iguais ao Brasiliense. Mas com 9 vitórias contra 9. 8 vitórias do Brasiliense. 9 vitórias. O 13 assume a liderança após essa votada de final de semana. Vamos até Gramado. O PV com as informações. Antônio Alves e também Yuri Iroga. O técnico do Fortaleza, Luiz Carlos Martins, saiu sem falar com a imprensa. É. Está aí o Yuri. A imagem do Yuri Iroga. Que saiu sem falar com a imprensa. Tem que falar. No momento também nem sempre se vence, né, Eduardo? É. Na realidade, se tinha que ter um vencedor nesse jogo, tem que ser o 13, né? Mostrou-se desde o início da partida sempre mais à disposição, até às vezes em excesso, né? Mas foi a equipe que procurou mais o gol e acabou encontrando, né, um belo chute, né? Aquele chute de fora da área, né? Um chutaço, né? Um chute de fora da área, né? Um chute de fora da área, né?